O governador Wilson Lima participou em Brasília do encontro que reuniu governadores de 26 estados e do Distrito Federal nesta segunda-feira, em um dia após a Praça dos Três Poderes da República serem alvos de ataque do domingo. Realizada no Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo Federal, a reunião foi comandada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e contou com a presença dos gestores e representantes dos demais poderes. Temos aqui todos os governadores para reforçar esse compromisso que a gente tem com respeito à democracia, o respeito às instituições. O prejuízo que aconteceu em Brasília não foi só material, mas acima de tudo deixa uma mancha na história do nosso país. Nós estamos fazendo a nossa parte enquanto governadores, atendendo inclusive a determinação do ministro Alexandre de Moraes de desocupar a frente dos quartéis e ficarmos vigilantes a situações como essa. O chefe do Executivo paraense e presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, Helder Barbalho, falou em nome dos governadores da região norte e destacou que todos os chefes de estados são defensores da democracia e dos direitos independentes dos poderes. Já o presidente Lula agradeceu a presença, o apoio e a solidariedade dos governadores e ressaltou que essa primeira reunião entre os chefes do governo federal e estadual aconteceu em nome da defesa da democracia e acrescentou que uma nova reunião com os governadores já está marcada para o dia 27 de janeiro.